Mais uma batalha para o grupo desportivo de Chaves na guerra da subida de divisão. Depois da quarta, é a vez da luta pela quinta vitória consecutiva e pelo primeiro lugar, já este domingo, frente ao Sporting da Covilhã em casa. Equilíbrio é o que pede Carlos Pinto aos seus jogadores e apoio aos adeptos do clube. Vamos à procura da quinta vitória consecutiva, vamos à procura do primeiro lugar que ainda não conseguimos por um golo. Esse é o objetivo para o jogo, mas o mais importante é haver equilíbrio nestes momentos. Como disse no meu primeiro dia, quando cheguei a Chaves, é importante haver equilíbrio nos bons e nos maus momentos. Estamos num bom momento, é importante os jogadores perceberem que não alterem nada os nossos comportamentos. Acho que é o fundamental para o resto da época. Há que manter, há que manter. Estamos no bom caminho. Continuo a pensar que em termos de qualidade do jogo temos que melhorar. Temos que melhorar porque a equipa tem qualidade para produzir muito mais. Agora, o importante, como também têm dito ao longo do tempo, os resultados, e neste momento os resultados têm sido muito bons, é importante a cidade, a nossa associativa e os sócios acreditarem que nós acreditamos no sentido de apoiar cada vez mais estes jogadores. O adversário não é de boa memória para o técnico dos Flavienses. A formação orientada por Francisco Chaló tem vindo a subir na tabela classificativa nas últimas jornadas e vai querer complicar as contas aos Chaves. Apesar das dificuldades que a sua equipa poderá encontrar, Carlos Pinto tem fé na vitória. Todos, todos são difíceis. O comunhão é uma equipa muito bem orientada pelo Francisco, foi curiosamente o meu treinador, o Chaló. Já tive a oportunidade de jogar contra eles, curiosamente foi despedido nesse jogo, em que perdi 4 a 0, tivemos muitas dificuldades, mas acredito que um Chaves com boa dinâmica, com boa intensidade e concentrada vai procurar os 3 pontos e vai conseguir. À entrada para a 29ª jornada, o Chaves é 2º com 50 pontos, os mesmos que o Tondela de Quim Machado. O Covilhã é 8º com 43. A partida tem início marcado para as 15h deste domingo, no estádio Engenheiro Manuel Branco Teixeira.